Estão aqui entrando nos bastidores aqui da Pesagem Já acompanhando aqui os irmãos Pitbull Gasparzinho E René Forte também na área A galera da Tinogueira aqui Como é que é que fala aí Gasparzinho? Tinogueira que ele é de Natal Tin, Tin É Tin, pô Tin Ei, o que é isso? É muito legal a gente Sabasi 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 Agora chegamos aqui também Mike Russo aqui do lado Fala Mike Um grande amigo Murilo Bustamante Murilo, tudo bom? Dá uma palavrinha aqui com o Globo, cara Claro A gente pode esperar aí ganha essa estreia do Miltinho na UFC Olha, o Miltinho tá muito treinado, tá maduro, muito experiente Já lutou na Rússia, já lutou no Japão, já lutou no exterior, nos Estados Unidos Tá preparado, tá com a mente muito boa, tá muito treinado Quer dizer, vai pra cima, vai ser uma grande luta, estamos todos muito otimistas, mas é que luta dura, se Deus quiser vai dar tudo certo Ele tá estreando aí na categoria nova, baixando de peso aí, você tava com ele durante a desidratação, como é que ele tá, ele tá bem? Tá muito bem, foi feito gradual, não foi feito antes da desidratação, é muito rápido, ele veio perdendo peso ao longo do período de treinamento, tanto é que ele não precisou nem fazer sauna de ontem pra hoje, quer dizer, perdeu naturalmente o peso, foi bom, cortou toda a massa gorda, toda a gordura do corpo, ficou só com a massa magra, desidratou o corpo, cortou um pouco, e é isso, vai dar tudo certo, tá muito treinado Fala pra gente aí suas apostas aí pras lutas de amanhã, os finais do tough e a luta do Vanderlei Acho que a luta do Vanderlei vai ser muito dura, o Rich Frank é um lutador experiente, já foi campeão mundial, assim, já tiveram uma luta anterior que o Rich Frank ganhou, pra decisão apertada, acho que vai ser uma revanche, o Vanderlei vai pra cima encorrado pela torcida E vai ser uma grande luta, sem dúvida O Verdun, grande luta contra o adversário dele também, aposta no Verdun Rony Jays e o MPP Rony Jays e o MPP, acho que não aposto em ninguém, acho que vai ser uma grande luta A outra luta também é o Serginho e o Mutante, grande luta, acho que vai decidir na hora mesmo Os dois, o Serginho tem um Jiu Jitsu melhor, mas o Mutante melhor na trocação, quer dizer, vai decidir Vamos ver quem vai conseguir botar a estratégia melhor em prática, se a gente vai querer derrubar o Mutante ficar em pé, vamos ver Beleza E a gente ainda pode te ver dentro do octógono, Murilo? Rapaz, vamos ver, até o final do ano, se eu lutar vai ser esse ano, se eu lutar esse ano, provavelmente não sei se lutarei mais, vamos ver Você gostaria de fazer uma luta de despedida contra qual adversário? Olha, se eu fizer uma luta de despedida, vai ser uma luta no Rio, provavelmente contra um grande nome do meu tempo Escolher um grande, uma lenda, para fazer uma luta que não tenha acontecido Cita aí os dois prováveis adversários aí? Não, ainda não tenho, ainda não tenho, mas vou cogitar alguém que já tenha sido campeão mundial, que tenha um nome no esporte Que tenha nível técnico ainda para fazer uma grande luta, e vamos ver se isso acontece Obrigadão aí, Murilo, deixa um recado aí pros seus fãs Isso aí, obrigado pelo apoio, todo mundo aí, torcendo pela BTT, pelo Mutin, nesse UFC 147 E não percam que vai ser um grande show, todas as lutas vão ser boas, valeu galera